e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de minecraft desde começar o vídeo não esquece de deixar o like inscrever no canal e ativar o sininho e bora logo para o vídeo sim né então vamos nós estou aqui na parte 2 né e eu fiz umas melhorias olha eu tenho uns animais aqui olha gente um monte de ovo de gender dragon e um monte de tartarugas aqui e olha no outro vídeo lembra vamos vamos sabe o que vamos derrotar o ender dragon sim né bora que que é isso a gente vai ver como eu sou olha tirar minha armadura para vocês verem como eu sou aqui e aqui e aqui cadê esses olhos do fim cadê os olhos do fim deve estar nessa página é da mesa que eu lembrei agora Que cansativo Achei As pérolas do fim Para fazer o portaco Ender Dragon Ender Dragon Três Vem para cá Vamos Vem para cá Não é difícil fazer o portaco É, mas é fácil Vamos cuidar Vamos quebrar as coisas E eu fiz Agora eu vou pegar os olhos do fim Não funciona Eu não sou muito bom Sabe gente Eu não sou muito bom assim Para ficar com aquilo O que é isso? Eu tive que ir Fica lá Muito feio Olha isso que eu vou fazer Com esse monstro horroroso Olha, peguei a lança Um ar de flecha Uma besta E espada de netherite Pegar as flechas Né gente Acho que eu já achei Ah Aqui está Eu vou pegar um dessas Aqui Espadrinha netherita Aqui E pronto Tudo é certo Pode eu matar Esse negócio Primeiro uma lançada O que? O que? Ah Tá Agora Agora Marque flecha Ia Não faz a Isso Vai besta O que é isso? Paca de netherita Isso é netherita? É netherite? Não sabia Que esse monstro dava netherite A gente tem que ser com cuidado Aqui Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Três Tuba Um Dois Três Um Dois Três Dois Três Três Na Funciona gente no próximo a gente derrota a gente tá perdendo tempo né a gente olha aqui vai ser grande gente a gente vai decorar um pouco essa parte daqui né gente é isso Ai, olha lá, lembra Se você quer não conhece, não é que você quer dentro Se você não to, se você quer Eita Ai, peraí Ai Meu Deus do céu Quase sempre quebra E ai Ah, eu preciso de fechar minha porta Tá aqui, né Ainda não tem Ainda não sobe Enquanto isso é Agora a gente vai fazer a parede Dessa parte Gente, quando eu vou terminar De fazer a minha casinha Minha casona, né Que é tipo uma mensagem Ai eu vou fazer os enfeites Mais vão ser três camadas Nessa mensagem Então quer dizer que vai demorar Gente, comenta aí nos comentários Quantos episódios que você acha que vai demorar Quantos episódios que você acha que vai demorar É uma cinco É, né gente Vocês começam a experimentar, tá bom Se vocês quiserem que eu faça uma parte três Eu vou experimentar também Tá bom Tchau 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 Ai, ai, ai O que eu acho que fica um pouquinho caladinho, sabe? Eu acho que tem um tessou de vidro É de vidro, mas a parte daqui, eu vou pegar o vidro e fazer Eu quero que a minha cozinha fique em um colo Um guardinho está aqui de baixo Raposita 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 Ela morreu Raposita 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 Não entendi, não entendi. 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 Eu acho que é isso aqui. NÃO! É! Tá! Não quero ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que é isso? O que é isso? NÃO! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O portal abriu? O portal? NÃO! Deixa sim! Ah! Não, deixa eu falar... Acho que não vai dar certo... Eu dava a visão só de querer... Nem que os Lenders não ficam lá... Não, não... Onde o Lender Drago fica? O que é? Onde o Lender Drago fica? Então eu tava querendo fazer o poder do Lender Drago... Mas não vai dar certo... Né, gente? Quem diria que desse certo? NÃO! Ai, ai... Meu Deus do céu... Acho que é muito difícil... Ah, gente! Eu vou fazer uma mágica, gente! Olha! Olha! Sem salabrim babim! Gente, eu tô voando agora! Tô voando em uma plataforma invisivelmente! Entendeu minha mágica? Vocês gostaram? Eu tô fazendo minha mágica... Se você version da chuva do meu gal, muito trabalho, muito trabalho tá ficando legal, tá ficando igual a parte de baixo mas gente, eu vou ficando por aqui e tchau, até a próxima